De olho na defesa do consumidor, quatro grandes redes varejistas vão ser investigadas pelo Ministério da Justiça. Entre as práticas abusivas, a venda casada de produtos com a garantia estendida. Quatro grandes redes varejistas vão ter que explicar ao Ministério da Justiça práticas de comércio consideradas abusivas. Entre elas, a venda casada do produto com a garantia estendida. Tem até plano odontológico como parte do negócio. Foram instaurados quatro processos administrativos pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor contra quatro grandes redes brasileiras, Magazine Luiza, Ricardo Eletro, Ponto Frio e Casas Bahia. Uma outra empresa, Lojas Insinuantes, foram notificadas para prestar esclarecimentos ao departamento. O que vem acontecendo? Indícios de prática abusiva na venda de seguros. O consumidor hoje vai à loja, compra uma geladeira, um liquidificador e sai sem querer com vários seguros embutidos no valor do preço. Isso é inadmissível pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. Os processos foram publicados no Diário Oficial desta quarta-feira, quando começa a contar o prazo para a defesa. As empresas têm até dez dias para responder ao departamento, para responder à secretaria. E, havendo comprovação dessas infrações, elas podem ser sancionadas em mais de 7 milhões de reais. A Via Varejo, que administra as Casas Bahia e o Ponto Frio, informou em nota que as ações estão de acordo com a lei e que a empresa vai responder ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor no prazo determinado. Também em nota, a Magazine Luiza e Ricardo Eletro informaram que ainda não foram notificadas e que atuam de acordo com a legislação.